Estamos aqui, rapaziada, na saga, tá ligado? De conseguir a nossa cartinha maravilhosa, nosso SAVE do ano Nosso SAVE, nossa SAVE Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Que a gente vai gastar até eu achar um carro que presta aqui, beleza? Então já deixa o like, é nóis, vamos pro vídeo Eu estou me sentindo meio esquisito, esquizofrênico, né? Aqui ó, 5 cartas grátis, vamos abrir as cartas grátis aqui Ó, não veio ainda o Dodge Charles Ó, veio o Descense, olha, veio mais Descense Veio o Camaro, veio o Griffith e não veio o que eu estou querendo Olha, consegui a 9 estrela Consegui a 9 estrela pro meu Descense Pelo menos uma coisa que presta, né? Porque eu gosto muito desse carro, né? Parabéns, eu melhorei o carro E eu consegui... Ah, mano, porque eu era premium, era isso? Agora eu vou comprar mais 5 desse aqui Aqui ó, tem furae aqui, negó Tem furae, e é aqui que eu vou, fi É aqui que eu vou em busca do furae perdido E vai vir, e vai vir esse furae E o furae eu já tenho, o furae eu já tenho chave, nego E não veio Ô, louco Não veio Você viu que você tem mais cartas grátis ali, né, Michael? O último ali, adoradinho Você recolheu o diagrama extra de um carro que está no máximo Ah, depois eu vendo, esquenta a cabeça, não É isso aí Eu tô vendo Aí, ó, comprar mais pacote? Bora Bora comprar, vou gastar 2 mil nesse vídeo Eu quero ver se eu não acho um furae pra mim E aí, ó, não vem, mano E não vem, o pacote premium é um caso sério Vamos lá Ó, furae tá aqui, ó Eu quero esse furae Eu quero isso aqui, mano Vem Vai vir O Gugu gaifei de tal pra todo mundo aí, pelo amor de seu Jesus O Gugu gaifei de tal O Gugu gaú 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 Vem pra cá O Descense eu tô Ó, mais duas do furae Olha, negão O que que é isso? Moeda de troca Entendi Obter mais Vamos obter mais duas Vai que vem o furae O furae não vem aqui não, mano Tem... O furae só vem aqui, ó Ó O furae só vem aqui, ó Vamos lá Nós chegamos nos 15 mil, gente Vamos lá Detence Bora W70 Lance Camaro Camaro já até tá convertendo, já E Gineta Eu não quero Gineta, não, pô Gineta Gineta é minha pomba Maçaneta Maçaneta Aí, ó Brutão Camaro já tá nível tantos também Nível 3, camarão Beleza Lindo de bonito Mas eu não quero saber de você, não Eu não quero saber do furae Vem furae Vem furae Ai furae, aparece Nossa, eu queria tanto furae, mano Agora vem um monte de carta que eu não uso, meu irmão Eita Desbloqueei um carro novo Isso é classe C Caramba, que BM bonita, velho Ó Cê tá doido, hein Compensou o rolê, hein Compensou Concordo Concordo mesmo Eita, já desbloqueei o Challenger Ô, véi Pensa um carro horrível nesse jogo, esse carro aqui Meu Jesus Eu acho que o Challenger é horrível em todos os jogos, né, mano Ei, Léo Você já parou pra analisar isso, Léo? Não É meio errado, tá aí, né Porque eu Aí, ó Dois furai Eu tava mutado, eu tava mutado É O Challenger, ele é nerfado em todos os jogos, na verdade Os jogos É bem isso Isso é verdade Ô, mano 13, 30 Porque, véi, ele é um carro curioso E não vai E não vai Não vai É, não Tipo, que Tipo, cê pega o Demon no 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 Forza Ou em qualquer outro jogo que tenha Demon Mano, o bicho não anda Puxa mais mano que tudo Ô, mano Duas cartinhas Tava do furai, mano Que vontade de mijar, mano Mas eu tô todo estragado Porra, mano Mas é aleatório impossível Tô triste, mano Tô triste com isso aqui, véi Vamo lá Vou comprar mais Bora comprar mais Essa daqui que eu percebi que é a cartinha que nós gasta pouco Você percebeu? É 65 5 é 325 E 5 sobe 5 Vai 2 Dá 7, tá ligado? Ó Como é que é? Como é que é? Como é que é? Pô, mano Que saca, véi Não tem de foi nada Não veio Não veio Nossa, tá quase montando a MGGTS ali É, eu tô querendo a furai, mano É, MGGTS tá Ó, o Nismo tá quase indo pra Olha O Volkswagen já subiu Foi de nível Eu não tinha Eu nem sabia que eu tinha Eu nem sabia que eu tinha esse Volkswagen Liberou ele agora Ah, liberei ele agora Classe D É bom, mano Liberar uns carros em classe D aí Que nós tão precisando Aí, ó Beleza Eu já liberei um bocado Opa Nova temporada desbloqueada Beleza Depois eu volto nessas cartinhas aí Vamos dar uma tonada nesses carros que a gente pegou agora? Qual que é? Que esse aqui tem muito mais coisa pra subir agora Hum 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 Nossa Senhora Mas é o dinheiro O dinheiro vem sacudido, viu, nego? Ô, louco Dinheiro vem, dinheiro vai Dinheiro vem, dinheiro vai, fi Ah, aqui, ó Tem um bagulho de impropulsão aqui, ó Aí, aplica Nossa Senhora Agora eu tô tipo Pique Mestre Oxawa, tá ligado? Ninguém conhece esse mestre, não, mas Vocês devem conhecer É uma lenda, tá ligado? Viva É, concordo É, ó Ali que você montou foi o Dino ali O Nodimu do Challenge Aqui, ó Dá pra eu pôr esse camarada aqui, ó Eu vou pôr o que eu sei que eu vou usar Nossa, esse aqui tá paezinho, hein Hum É, é Compensa não, viu, Volkswagen Faz uns carros melhores, viu, Volkswagen Faz uns carros melhores Tem o Camaro aí, ó Que você pode upar também Não sei se você vai usar O Camaro dá pra ir além do horizonte, hein Hum Eu não Pra deixar ele o fim, né Ah, é Não, eu não vou gastar esse dia todo no Camaro, não, Dino Ou não Ou não Aí eu queria tanto aqui o nível 3 desse aqui, ó Esse aqui vira leio Você é brabo, hein Esse aqui é brabo Esse aqui vira lenda, mano Ó Mas beleza Vamos no Rankade Vamos no Rankade Vamos no Rankade Que eu quero Eu quero subir meu ranqueamento Tá ligado? Eu sou um cara que eu preciso subir o ranqueamento Eu já nem sei pra onde é que eu vou mais, ó Aí que legal Aí, multiplayer Rankade Vamos sair desse bronze aqui, mano Que agora eu tô com o Decense, né, brutão? Decense, vai! Que é tua, Tafari Ele é indecente É, ele não Ele é intenso Ele é intenso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem decência Decência, não Como é que é? Ele é indecente Ele não tem decência, não Eita, pô, o cara com dois mil e tanto ali, velho Ixi É um cara do tempo Indecente, né? A briga de quem tem mais dinheiro nessa caralho desse negócio Que... Porra Nossa, mano Eu acho que esses caras tão ganhando, hein Eu acho que eu falei tanto do Bentley Que o Bentley até apareceu aí na corrida No Bentley, ó Mas o Bentley podia aparecer nessa corrida aqui? Porque o Bentley é C, pô Não sei Ou... Ou também Eu paro ele muito Bora, eu quero ficar aqui pros top 5 aqui, tá bom Ou talvez o teu Intense subiu tanto, né? Que ele... Que quer os caras mais Intenses, né? Não, pô, tamo bem Tamo bem Tamo bem Tá top Aí que é, pô, um desafio Ah, ele dá palma, hein Tá bom Foi Tá bom Que louco Ai, o Intense tá andando muito, mano Olha aí Ih, bateu Cê vê, cê vê, cê vê, cê vê ali Cê vê ali o pé de calça ali É Nossa, mano, hein Fala, tô... Tá rolando Mano Eu tô fazendo o possível pra chegar naquele cara ali, meu, o cara tá andando, viu? É o Bentley, aquele ali, é o Bentley Né não, né não Né não? Né não, é Tô louco O Bentley tá pra trás, nego Ô, louco O cara é esse daí, cê vê, uma curva que ele vem Tem não Vé, que o cara tá andando, tá, viu? Tá assim Tá assim Ele arrasou, vai ser assim É arrasou, vai ganhar, né? Vai, 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 vai Mano, tamo em segundo, pô Vai Tinha um monte... Primeiro é melhor, vamo, vamo Primeiro é melhor, isso é verdade Tira, vai Caramba, véi O cara sumiu na frente, véi Tim Cannabis, ó o nome do cara Foi embora Caramba Eita, esse cara gosta de um... né? Acho que Tim Cannabis é a equipe dele, não? Então, então, mas... Esse dele é o mesmo carro que o teu? É o mesmo carro que o meu Mas esse cara gosta de um verdinho Cê sabe o que que é Cannabis, né? É... Gosta de um verdes Gosta de um verdes Gosta de um verdes Vamo lá Ó, fui pra quantas colocação? Eita, joguei prêmio aqui, rapaz Eu amo o prêmio Amo o prêmio Ó, 23 mil Tu tava em 26? 27 Tava em 27, pô Nossa Tu tava em 27 Eu vou jogar de novo essa febre aqui, doido Eu gostei Eu gostei, ó Eita, mano Esse aqui eu já upei no talo já, né? Também já Eu vou com esse decente de novo aqui Que ele é indecente Decente Decente tá fazendo acontecer, rapaziada Agora, como é que o cara... Como é que a classe daquele cara Tava em 26 e pouco Sendo que o meu tá no 3 barra 3 Era no talo do talo Ah, deve ser aquelas peças É aquelas peças diferentes lá Que você consegue botar no carro É, deve ser Olha, mano 2 mil, 2 mil Olha isso, mano Tô aqui, isso tudo Pra que isso? O camargo tá no fundo Pra que ele toda violência? Pra que ele... Aquele camargo que tá ali Tá no fundo chorando disso Bora Vamos já ter uma conexão fraca Que já me possibilita Ir um pouco mais Acelera muito Acelera Acelera Vai, aperta aí o botãozinho do capeta É Esse carro tá andando muito O combo desse carro é infinito, quase Mano, não Esse carro tá descomunal, mano Tá andando muito Cara, só pra você ter uma ideia Esse carro aí que o Margot tá andando mesmo Tanto que aquele Renault Tá andando mesmo tanto? É Eu não sei, hein O que ele Renault Ele é doido de classificação já Não, mas só comparar as estadísticas Ó, o turbo não acaba É só comparar as estadísticas Desse D-Intense com aquele Renault Você vai ver que é a mesma coisa É, rapaz Ele tá falando de curva, ele deve ser bruto Concordo Acelera dinâmica, sim Verdade Eu podia cair aqui Opa Deu certinho Você podia ir por cima também, Michael Não, mas aqui tava melhor Ah, tô beleza Tô beleza, tá tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Pega o cara, meu irmão Pega o cara não Ai, que lindo É Mas nós tava Jogou bem Nós tava na bota, meu irmão Nós tava na bota do elemento, entendeu? O cara tava de Porsche Esse é o novo É o Elétrico? Hã? É o Elétrico? Não Não, o novo eu acho Não sei não, mas eu só sei que o Porsche é top, velho É o Porsche Taycan É o Taycan É o Taycan É o Taycan, né não? Taycan Pô, pessoalmente esse carro é lindo, velho Meu Deus Caramba É, é bonito Não é? Tem dele aqui na Belvedere também Mano, 20.978 Rapaziada Eu vou me empenhar aqui Pra gente ficar em top 1 aqui Pegar bronze Depois do bronze Pegar prata Pegar prata Depois pegar ouro Então já deixa teu like Se inscreve no canal aqui, beleza? Porque nós vai postar muito jogo Muito vídeo de asfalto aqui pra vocês, beleza? É nóis, rapaziada Ficando nessa Forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Valeu!